Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a Palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da Teologia. Lembrando que tudo que eu ensino aqui você encontra nos nossos módulos, que são livros como estes que eu tenho em minhas mãos. Para o curso básico são cinco livros, cinco módulos. Cada módulo tem quatro matérias, portanto, cinco vezes quatro, vinte matérias que você vai desenvolver durante um ano. As atividades, as provinhas, os exercícios já estão dentro do módulo. Você responde, pode responder à mão, pode digitar, pode enviar pelo correio, por e-mail, como você preferir. Enviando todas as atividades dos cinco módulos em um ano. Em um ano, você recebe o seu diploma, olha o diploma que você vai receber. Recebe também o seu histórico escolar, com as vinte matérias relacionadas, as notinhas que você tirou. E no ato da matrícula, você pode solicitar a sua carteirinha de estudante. Olha a carteirinha aí. Ah, um detalhe, é sem taxa de matrícula. E recebe a sua carteirinha. Com ela, você compra livros com desconto, pode participar de eventos culturais com desconto, ok? Bem, depois eu falo como adquirir. Chega de moleza, vamos trabalhar? Ah, e não se esqueça que toda segunda-feira eu coloco para você aí. Uma aula de Bibliologia, terça-feira Teologia Sistemática, quarta-feira História dos Hebreus, que é a matéria de hoje, quinta-feira História da Igreja, sexta-feira Apologética, sábado e de domingo, aulas ensinando como utilizar a Bíblia Apologética com os Apócrifos, ok? Mas vamos trabalhar? Na matéria de hoje, nós vamos aprender período teocrático. Nós já estudamos um pouquinho, que é o período dos Juízes, não é? Lembra disso aí? Nós já fizemos também a linha do tempo, aprendemos ali que começa mais ou menos em 1400, que é a queda de Jericó, a destruição de Jericó, um relato importante, porque nós temos dados arqueológicos, está provado que as muralhas de Jericó caíram por volta de 1400. Então, nós temos de 1400 até o ano 1000, que é o reinado de Davi. É esse trecho que nós estamos estudando. Se você perdeu a aula anterior, entra aí no meu playlist, que as aulas estão aí, muito bem. Bom, quando termina aquele período de Juízes, então nós temos o livro de Ruth, que nós vamos estudar na aula de Bibliologia. E Ruth, eu já ensinei que ela é contemporânea, ela é da mesma época que os Juízes, ok? E aí vem o Juiz de Transição. Quem foi o Juiz de Transição? Samuel. Olha que coisa importante. Então, na Bíblia você tem os cinco primeiros livros, que nós já aprendemos, o Pentateuco, depois doze livros históricos. O primeiro dele é Josué, o segundo o Ruth, e depois nós temos Samuel, é um livro grande, então ele foi dividido em duas partes, primeiro e segundo Samuel. Tudo isso nós vamos aprender lá em Bibliologia. Mas voltando aqui na história, por que Samuel é importante? Porque ele tinha três funções. Ele era profeta, olha aí na tela, ele era sacerdote e ele era juiz. Por isso que ele tipifica Cristo. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também tem estas três funções. Ele é profeta, sacerdote e juiz. Olha que coisa maravilhosa. E Samuel é chamado de Juiz de Transição. Por quê? Porque nós vamos sair da teocracia e nós vamos para a monarquia israelita. Então, naquele período dos juízes, o povo desobedecia a Deus, a tribo desobedecia a Deus, como eu ensinei, posso comparar uma tribo com o Estado. E aí Deus permitia que o opressor viesse. Aí o povo, estando sendo oprimido, buscava a Deus, Deus levantava um juiz. Essa aula já foi dada. Lembra? Falei de Sansão, Gideão e eu, de Otoniel, Débora. Olha a mulher também juíza, sendo usada por Deus. Enfim, mas isso nós já aprendemos. E o último deles é Samuel. Por quê? Porque ele que vai fazer a transição. Você lembra no Brasil? Talvez você não se lembre, depende da sua idade. Mas nós tivemos um governo de transição. O Brasil vivia uma ditadura militar. E quando nós vamos para a democracia, nós tivemos o primeiro presidente, ele não foi eleito pelo voto direto. Ele foi eleito pelo Congresso, que foi o Tancredo. Só que ele morreu e no lugar dele ficou o vice, Sarney. Então, para que você entenda, nós podemos dizer que Sarney foi um presidente de transição. Porque depois dele, nós já pudemos escolher, nós brasileiros, escolher com voto o nosso presidente. Então, falei isso só para você ter uma ideia do papel de Samuel. Eles viviam uma teocracia. Teo, Deus, cracia, governo. Então, Deus governava o povo. Agora, nós vamos para a monarquia. O povo pede um rei. E Samuel, ele é importante, porque ele vai ungir os dois primeiros reis de Israel. Ele vai ungir o rei Saul, e depois ele vai ungir o rei Davi. Olha que interessante. E interessante também, olha aí na sua tela, que Saul reinou 40 anos. Olha que número fácil de guardar. Número 40 sempre a gente encontra na Bíblia. Então, Saul reinou 40 anos. Davi reinou 40 anos. E Salomão, filho de Davi, também reinou 40 anos. E nós aprendemos no estudo dos hebreus, da história dos hebreus, que o reino unido, um único reino, durou 120 anos. Ora, 40 anos de Saul, 40 anos de Davi, e 40 anos de Salomão. Porque, depois da morte de Salomão, o reino vai ser dividido. O reino vai ser dividido. Olha que interessante. Mas, vamos ficar hoje no reino unido. Então, Saul, o primeiro rei de Israel, reinou 40 anos. Davi, o segundo rei de Israel, reinou também 40 anos. E Salomão, o terceiro rei, reinou 40 anos. Portanto, 40 vezes 3, 120 anos. Então, guarda essa informação. O reino unido, a monarquia unida, durou 120 anos. Porque, a partir da morte de Salomão, depois da morte de Salomão, o reino vai ser dividido. Na próxima aula, nós vamos aprender um pouquinho sobre o reino de Saul, o reino de Davi, e o reino de Salomão. Não vai perder a próxima aula. Agora, se você quiser adquirir o nosso material, a nossa Bíblia, o nosso curso de Teologia, nós temos o básico, o médio, o bacharel, acesse o nosso site, que lá tem todos os detalhes dos nossos materiais. Tem muitas matérias também lá, que são gratuitas. Você pode baixar aí, e ler, pode imprimir, o que for melhor para você. O site é o www.icp.com.br. Faz uma visita no nosso site. Vale a pena conhecer o site do ICP. Bom, agora, se você gosta das aulas, tem sido bênção para a sua vida, você está crescendo, e tem o desejo de adquirir o nosso curso, tem esse desejo, Então, por meio do nosso WhatsApp, você pode pedir, e você tem desconto, que pode chegar a 50%. Então, o que você faz? Você, pelo WhatsApp, você manda aí um textinho, olha, eu assisto às aulas, ou um áudio, eu gosto das aulas, pode tirar uma foto também, olha, eu não perco, enfim. E nós vamos abençoar a sua vida. Faz isso aí. O WhatsApp é o 21, 98622-3266. 21, 98622-3266. Dá um joinha aí também, um like, divulgue para os seus alunos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, no meu canal, faça a sua inscrição. Quantas... Aumentando cada vez mais o número de pessoas, mais pessoas estarão aprendendo a palavra de Deus. Você gosta da aula? Você tem sido abençoado? Então, passe essa informação para um amigo seu. Divulgue na sua igreja. Ontem mesmo, eu fui em uma igreja, que abriu uma extensão do ICP. Levou para lá um núcleo do ICP. Eu já até gravei um áudio aí, um vídeo, mostrando como pode levar uma extensão da nossa faculdade até a sua igreja. É bem simples, é bem em conta também, vale a pena, tá bom? Estou indo embora. Forte abraço. E fique na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.